Boa tarde a todos do canal do nosso amigo David Viana Diretamente aqui do Rio Salgado, Icó, Ceará Aí nossa ponte que é carneiro, dá acesso em pó, Iguatu Volta a subir nosso Rio Salgado, Icó, graças a Deus Das últimas chuvas aí na região do Cariri Volta a cobrir as pedras Só agradecer a Deus Nosso valente Rio Salgado Sobre de manhã e subiu em Aurora Essa água deve chegar aqui no finalzinho da tarde Se Deus quiser Vocês aí que não seguem a página do Instagram Icó, Ceará, com 94 mil seguidores Também estamos com a página do Facebook Com 44 mil seguidores Compartilha, manda pros amigos, curte, comenta É isso aí, galera Diretamente aqui da nossa Princesa do Sertão Para o canal do nosso amigo David Viana Segura, Castanhão Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, 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 Tchau Tchau, 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 Tchau Obrigado.